Olá, galera! Tudo bem? Vai dando link aí, porque muita coisa legal está acontecendo aí. Bom, gente, atendendo a pedidos e necessidades, nós vamos estar estreando em dezembro, nós vamos entrar em novembro, dezembro, o curso de criação de VT para videoaula. Por que eu falo atendendo a necessidade? Porque, olha, gente, só esse mês eu atendi 15 empresas que estavam interessadas em colocar o videoaula. Lembrando que é uma coisa assim, como que a gente explica? Tem gente que acha que é só pegar o videoaula, colocar lá, ligar na tomada, colocar os equipamentos e pôr para funcionar. Não é bem assim, não. Tem que criar os menus. Eu estou trabalhando com uma empresa, estou trabalhando com videoaulaula em lanchonete, restaurante, estilo McDonald's. Agora eu vou falar mesmo. Igualzinho... Olha o avião passando aí. Igualzinho McDonald's, Burger King, Habibs, tudo igual. Então você tem três tipos. A gente já falou sobre isso. Temos aquela que é o quadrado, temos aquele que é na vertical, e temos as quatro TVs na horizontal, que hoje é uma das mais usadas pelo McDonald's. Lembrando que para fazer isso, gente, tem um treinamento. Então o que acontece? Você tem que conhecer edição de vídeo, porque aí no curso a gente vai falar sobre edição de vídeo, mas pode ser qualquer software de vídeo. Não precisa ter um software específico, não. Eu crio aqui no PowerPoint, crio umas coisas muito legais que eu já coloquei aí no canal, quem ainda não assistiu, é só dar um giro aí pelo canal que vai achar. Então você precisa conhecer edição de vídeo, qualquer software. você vai precisar conhecer cálculo, que nós vamos fazer cálculo, e qual é a posição que vai estar a TV, e com que tipo de vídeo... Olha a importância, gente. Com que tipo de vídeo-aula que você vai estar trabalhando. Olha, eu trabalho com vídeo-aula, que hoje ele custa pro consumidor final, quando eu falo consumidor final é pro lojista, ele custa entre 800 e 900 reais. Tem vídeo-aula que custa entre... Eu fui fazer um levantamento essa semana de vídeo-aula, custa 6, 7 mil reais. E aí o que que acontece? O cara precisa que o vídeo-aula faça aquilo que o vídeo-aula que tá lá no McDonald's, o vídeo-aula que tá no Burger King faça. E ele não tem muito dinheiro pra gastar. Então o que que ele precisa? 4 TV, e geralmente eles viram a TV na vertical, 4 TV na vertical fica 1, 2, 3, 4, 4 TV na vertical, e além de ter as 4 TV na vertical, ele vai ter um aparelho de vídeo-aula, e também tem que ter o player, e alguém que saiba fazer o vídeo. Então no curso, o que que nós vamos abordar no curso? Nós vamos abordar no curso o seguinte, gente, olha, nós vamos abordar no curso a criação do VT, tá? Vai ser estilo aquele do McDonald's, Burger King, Rabiris, das grandes empresas, a criação do VT, o uso, que televisão você vai usar, tá? Como que você vai instalar as televisões, olha a importância, e como é que você vai editar o vídeo, que posição, porque tem uma coisa dentro do vídeo-aula que chama palco, como que são colocados os VTs dentro do palco pra dar aquela sensação. Então não é, gente, só chegar, tem, eu tô recebendo ligações de muita gente que comprou, ah, comprei o vídeo-aula, mas não funciona. Por que que não funciona? Porque eu não consigo colocar o vídeo da maneira que eu quero, então não é só colocar o vídeo da maneira que você quer. Então nós vamos criar esse curso, e aliás, lembrando você que esse curso vai ser um curso feito exclusivamente pra quem já conhece edição de vídeo, tanto é que na hora da inscrição você sabe edição de vídeo. Se você falar que sabe, vão perguntar qual é o seu editor de vídeo, por que que você edita vídeo, como edita... Então tem uma série de perguntas. Se você não passar na pergunta, não me interessa ter você como aluno. Por que não me interessa? Porque não dá, não é chegar lá, fazer um vídeo, criar um vídeo e colocar no ar. Então, gente, é uma coisa muito séria. Então tá chegando esse vídeo-aula, hoje mesmo já recebeu a mensagem que a nossa importação de vídeo-aula já chegou. Nossa, toda semana nós estamos importando vídeo-aula, tá chegando vídeo-aula, sabe? E agora eu tô trazendo um vídeo-aula com oito telas, pra oito telas, e aí eu vou ter que estudar um pouco mais pra ver como é que se desenvolve propaganda pro vídeo-aula. Você imaginou oito telas passando assim, ó, pra lá e pra cá? Então é isso que eles querem. Então hoje nós já temos o quê? Quatro telas. Olha, eu vou ser sincero pra você, eu fico contente, porque qualquer empresa que chegar em mim hoje e falar, ó, desenvolve uma propaganda, eu quero um sistema de vídeo-aula com as TVs na horizontal, correndo pra lá e pra cá, eu quero que o sanduíche corre pra lá e pra cá, eu quero que o carro entre aqui, para lá, entra, eu quero que uma pessoa dê tchau aqui e o tchau sai lá, nas quatro telas unidas. Hoje isso a gente faz com os pés nas costas. Agora, o que nós estamos estudando? Estamos estudando agora virar a televisão na vertical, uma, duas, três, quatro. Então você vai ter quatro TVs, um, dois, três, quatro, na vertical. Estamos estudando isso. Rapaz, eu vou falar a verdade pra você. A gente aqui que estuda isso, que cria isso, quebra a cabeça. Tem todo um processo, numeração, cálculo, gente, matemática. O negócio é meio matemática, entendeu? Então a gente já desenvolveu o videoaula. Lembrando que esse de quatro, eu descobri que dá pra colocar até as artes que você faz pro Instagram. Dá pra colocar as artes que você faz pro Instagram. Então o que que acontece? Eu tô desenvolvendo o seguinte. Entra um menu aqui, outro menu aqui, outro menu aqui, outro menu aqui. Quatro menus diferentes na vertical. Então passa tudo que tem que passar. Depois que os quatro menus, o que que acontece? Sai os quatro menus, vem a logomarca, passeia na tela e entra coisa que tava no menu por coisa com preço. Então entra aqui grandão, o preço aqui, com a informação, volta, sai. Enquanto tá passando em três telas, na última tela eu tô passando um vídeo, que é feito fazendo um hambúrguer. Ele fazendo um hambúrguer, que é o hambúrguer que a gente tá falando. Aí volta tudo e nessa última tela eu coloco alguém sorrindo. E continua toda a propaganda. Então gente, nós vamos aprender isso. Essa interação. E melhor de tudo, eu fui agora fazer um trabalho, nessa semana, onde o nosso novo aplicativo, o que que eu fiz? De um computador, do lado, do lado, no evento, eu ao vivo comandava toda a parte do videoaula. Então entrava, boa tarde, bom dia, boa noite, estamos indo, acabou, obrigado pela sua participação. Entrava todos os produtos, todos os serviços, entrava vídeo, entrava tudo. O pessoal ficou impressionado. Aí perguntaram pra mim, olha, pra controlar isso, posso, pode? Pra fazer os VTs? Falei, é outra coisa. Controlar, você entra aqui no computador, você vai ter uma aula, tem empresas que estão me chamando pra fora de São Paulo, até fora do Brasil pra poder ter aula. Por que isso, gente? Aí vocês vão entender por quê. Vou contar um segredo pra vocês. Cada tela que está no McDonald's, aquelas telas na vertical, custa entre 8 a 9 mil reais. Tem umas que custam 12 a 13 mil. Aquele é um monitor especial, geralmente é um monitor da Samsung. Eles se conversam, tem Android, eles se conversam e fazem isso. Aí o cara olha pra você e fala, ó, se custa 10 mil, eu vou usar 4, são 40 mil. Mais o sistema de 6, 46, 50 mil reais. Aí o cara olha e fala, Paulo, eu não tenho como gastar 50 mil, não. Quanto você quer gastar? 10 mil. Ele monta. Menos de 10 mil. Pra ter sincero pra você, 3, 6, 7 mil e 500 reais ele monta. Até 7 mil. Tá? Com tudo. E lá ele comanda, o agente comanda daqui, eu já consigo comandar daqui, depois eu vou mostrar pra você um painel admin. Tem um vídeo, ó, nos Estados Unidos que eu comando daqui. Daqui eu coloco as propagandas lá na hora. O cara fala, ó, chegou aqui, tá aqui. Então, gente, é uma coisa muito séria, muito legal. Mas aí que tá. O curso vai ser dado só pra quem conhece edição de vídeo. Se você não conhece edição de vídeo, se você é curioso, se você, ah, tô entrando nesse negócio agora. Então você vai começar lá debaixo do começo. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. E nós não vamos ensinar a fazer VT. Nós vamos ensinar a criar toda a parte técnica do videoal, o vídeo pra videoal. Tudo bem, eu vou te ensinar a criar o vídeo pra videoal. Então você já sabe editar e você já vai editar o vídeo pro videoal. Tá? Beleza, galera? Eu fico muito contente. É mais uma tecnologia. E esse novo aplicativo que a gente tem tá fantástico, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês. Continuamos usando... Olha a quantidade aqui, ó. O MyBox S. O MyBox S aqui. Pra você ter uma ideia, gente. Eu vou ser sincero pra vocês. Não conseguimos mais, não temos mais nem tempo de instalar aplicativo porque é tanta gente pedindo e a gente usa o melhor. O melhor quem é? Na minha opinião, se aparecer amanhã outro melhor, a gente usa. É o melhor aqui. Esse aqui hoje. Hoje nós vamos programar os cinco aparelhos. Tá? Já programa, despacha e também já despacha o aparelho, o videoal. Tem empresas que ligam pra nós e falam que eu quero o aparelho, o videoal e quero a mídia. Então a gente já faz tudo isso. Se você quiser afim de fazer o nosso curso, fique atento aí que a gente vai fazer a chamada, não agora. E se você quiser fazer um... Se quiser que a gente vá até a sua empresa, a sua loja, pra gente fazer um... Se dá uma assessoria de como é que você vai montar o seu videoal, quanto você vai gastar, é só entrar em contato aí. Olha, gente. Muito obrigado aí. Gente, vai dando like aí, vai assistindo aí. Tem muita coisa, vai rolar muita coisa. Hoje mesmo nós estamos recebendo... Já encomendei um novo sistema de videoal, um novo tipo de aparelho, porque o que que acontece? O aparelho é com controle remoto. E agora eu comandei um aparelho que tanto ele pode ser controlado com controle remoto, como com a mão. Por que com a mão? Porque se você não tiver o controle, na hora ele tem uma... Ele tem um sisteminha que você... Na mão você escolhe o que você quer. Gente, é fantástico. É fantástico aí. Então você vai poder ter a tela do Habibs, igual a do Habibs, McDonald's, e também, igual a do Habibs, McDonald's, e igual a do Burger King, conversando uma com a outra sem gastar muito aí. É só entrar em contato aí. E acesse aí www.fapacademenus.com.br Lembrando que não é só o equipamento de videoal, você tem que ter o player também, né? Não dá pra você usar o videoal sem o player, tá? Muito obrigado, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.